Estimular ações inovadoras que melhorem a qualidade dos serviços públicos oferecidos aos brasileiros. Meta do concurso Inovação, que teve mais de 130 ideias inscritas. Você conhece agora uma das 10 iniciativas que foram premiadas nesta terça-feira. Facilitar a vida de quem comprou um produto pela internet e que por algum motivo não quis ficar com a mercadoria. Com esse objetivo, os Correios criaram em 2006 o Serviço de Logística Reversa. Com ele, só em 2014, mais de 6 milhões de encomendas foram devolvidas. Segundo o responsável pelo sistema, o processo é simples. O comprador vai até uma agência do Correio e devolve aquele produto sem ter que pagar por essa postagem da encomenda. E com modalidades que possibilitam a entrega e a postagem desse objeto a ser devolvido nas agências ou mesmo em domicílio. O sistema de logística reversa em agência de Correios é um dos 10 projetos premiados pelo concurso Inovação. O objetivo da iniciativa é estimular a adoção da gestão inovadora em órgãos do governo federal e valorizar servidores públicos que atuem de forma criativa. O concurso existe há 19 anos e já premiou 351 iniciativas. O presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Gleison Rubin, define o que as 10 iniciativas vencedoras têm de especial em relação às outras inscritas. Cada uma delas contribuiu de forma efetiva, quer para a melhoria de um processo de trabalho, seja para o aprimoramento do monitoramento de políticas públicas, para o uso mais intensivo de tecnologias de informação, mas fundamentalmente para que serviços ao cidadão fossem prestados de forma mais eficiente, mais rápida, com melhor qualidade. Já foram testadas nas organizações em que foram concebidas e agora podem, inclusive, servir de inspiração para outras iniciativas, para outros projetos que tratam com demandas similares. O projeto é organizado pelo Ministério do Planejamento e também pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e permite que os vencedores participem em missões em outros países e de cursos de desenvolvimento gerencial realizados na ENAP. Qualquer órgão da administração pode participar do concurso. As inscrições são feitas no site do concurso Inovação. A ENAP, a ENAP, a ENAP.